Salve, salve, baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, vim aqui dar um recadinho antes do vídeo começar. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, tá rolando um sorteio especial pra quem depositar no CSGONETE usando o cupom Sonho. O sorteio especial é dessa Huntsman Rubi, que vale 10 mil reais. Dia 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, quem depositar no CSGONETE nesses dias participa do sorteio do final de semana, que é essa Huntsman Rubi super linda, maravilhosa, perfeita. E além do sorteio do final de semana, você participa do sorteio mensal também, né? De uma M4x4 Raul, mais 10 facas Crimson Web, no valor de 77 mil reais. CSGONETE, cupom Sonho, o link tá aí na descrição. Participe do sorteio dessa Rubizinha aqui, que se ela for sua... Que sonho realizado, hein, irmão? Tamo junto, bora pro vídeo. E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4x4 Raul, float 0.17, e mais 10 facas Crimson Web, 2 butterflies, 2 carambites, 2 M9, 2 esqueletons e 2 talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHONOCSGO.NET e preencher o formulário, que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Two, one, go. Homem. Eu vou deixar o vencedor escolher se ele quer 100 dólar no CSGONETE ou 100 dólar no INSANIZADA, velho. Luiz Rensan. Você prefere 100 dólar no INSANIZADA ou 100 dólar no CSGONETE? Escolhas. 35% de bônus, 100 dólar virou 135 por causa do cupom SONHONOCSGO. Saulão, 3.73 é a CAL. Hoje o que está pagando é no 3.73? 3.73 é a CAL? Vou confiar, hein, irmão? Vou confiar, hein, irmão? Salve, saulão, saquei a Alp Manowar e gostei demais dela. É muito foda ela. É a CAL, 3.73. 3.73 é a CAL. Tu sabe muito. Sabe muito. CSGONETE, cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. E olha, 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 olha o provébile ferro, irmão. 9.63. Nós tinha 9.62. Foi na bitola. Tu sabe muito. Eis a boa pro Luiz aí que ganhou o sorteio, hein, velho? Aí ele tem uma lu... Olha, ele falou aqui no chat. Ele ganhou a luvinha xadrez imperial que rolou no final do ano. Ele manteve a luva. Ficou com ela. Tava sem faca nenhuma. Agora nós ganhamos pra ele a faca. E ele tá com kit feroz. Classic. Daisy Hardened. Combada com a luva xadrez imperial. Vou esquipar 10 vezes na Asimov Minim. E vou abrir caixa covert só pra aumentar o lucro dele. E acabou. Acabou. Já era. Aí, veio mais uma 5.7 Harper Beast. Uma AK com a Marine. Mais 60 dólares pro bolso dele. E acabou. 98.7. Ah, vou manter essa CZ pra ele. É bonitinho. Ai, tamo com 13 dólares. 13 dólares. Será que ele bate nos bot? Bora. Tá. Ai, bot Albert saiu com 6 doll, mano. Tem que vir alguma coisa da hora pra nós agora. Puta. Nossa, nós ficou com 8,52. O bot Albert ficou com 9,61. NT por causa de um doll, velho. Por causa de um doll. Ah, tá valendo. Tá valendo. Ele já até aceitou a faquinha. Tá na mão. Vale 1.110 reais. E vamos ver ela agora. Só vamos traduzir o nome. O Pífano Distante espalha a notícia da sua derrota. Pelo amor de Deus. Pontola Azul, velho. Já é a segunda que a gente pega pra algum inscrito com a Pontola Azul. E ela tá bem douradinha também. Legal, bonita. Bela faca, velho. Bela faca. Ela tá bem dourada, com uma quantidade ok de azul. Não tá aquele cinza, né? Tá dourada e azul, saca? A parte mais cinza que tem aqui, mas que também tem sua corzinha. Legal, gostei. Parabéns, meu lindo. Bela faca, viu? Bela faca. Não foi só a faca que nós ganhamos pra ele, né? Teve essa 5-7 de 123 fucking reais. E mais? Tem mais coisa aqui ainda pra vir. AK com a Marine, MAC 10. Vamos somar aqui. A gente já consegue ter uma noção de como que elas vão vir, ó. A AK vai vir o Wellwarn. Bem desgastada. 105 reais a AK. A MAC 10 vai vir Field Tested, 70 reais. A M4 vai vir Field Tested também, 20 reais. E a CZ vai vir Factory New, 8 reais. A faca, 1.110, mais a 5-7 de 123, mais a AUG de 15 pila. 1.451 reais em dólar. 300 dólares. Depositamos 100 dólares na conta do inscrito. Ganhamos 300. E a faca de 1.200 reais nós ganhou pra ele com um tiro de 11.11. 11 dólares e 11 centavos virou a faca de 200 dólares com apenas 4 tentativas, sendo que 3 delas foi no bônus. E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4x4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 butterflies, 2 carambites, 2 M9, 2 esqueletons e 2 talons. Totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos!